Música Vamos agora a nossa matéria, o Ronda Policial esteve lá na Assembleia Legislativa onde estava acontecendo a audiência, a audiência que aconteceu lá da CPI da Segurança Pública de Goiás e quem foi, estava sendo convidado para participar e dar seus esclarecimentos lá foi o presidente da Associação dos Cabos e Soldados, Gilberto Lima Roda pra nós como é que foi essa visita do Ronda até a Assembleia Legislativa de Goiás Nessa última terça-feira, o presidente da Associação de Cabos e Soldados, Gilberto Lima foi ouvido pela CPI da Segurança da Assembleia Legislativa de Goiás Na ocasião dos questionamentos dos deputados, tanto da oposição quanto da situação deram por satisfeito e não fizeram os questionamentos o deputado Major Araújo e o deputado Júlio da Retífica Sobre a palavra, deputado Major Araújo Senhor presidente, eu queria se contemplar também com as perguntas que foi a vez do deputado Luiz Carlos do Carmo mas quero cumprimentar aqui o sargento Júlio, por ter aceitado o convite de estar aqui nessa CPI, contribuindo cumprimentar a entidade que ele representa que é com certeza a base da polícia militar, de maioria dos militares se concentra justamente na espera de cabo de soldados então quero cumprimentá-lo, parabenizar por ter vindo e por ter de forma bem sincera respondido os questionamentos mas eu seria redundante se fosse perguntar novamente deputado o estado do Carmo, até pela sintomia que nós temos aqui na CPI como a oposição nessa CPI, é fazer justamente os questionamentos que nós também pedimos que nos faziam Senhor presidente, senhor presidente Segura palavra, deputado Júlio da Retífica, nosso relator da CPI Obrigado presidente, quero cumprimentar o sargento Júlio, ele que tem junto com todas as pessoas que estão presentes dessa maneira nós queremos aqui parabenizar a associação pelo grande trabalho que tem feito eu acompanho essa associação há muitos anos e sei exatamente o que que representa ela para os militares do estado oeste dando atenção, respeito, dignidade ao policial e hoje tem principalmente o policial do bem interior tem todo o respaldo aqui na capital da associação parabéns à associação, parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido eu tenho certeza absoluta com esse pensamento de aumentando o efetivo e valorizando o nosso policial e eu dupla que nós vamos chegar sim a dar uma condição necessária de atendimento à demanda como a criminalidade do estado de Bahia porque as respostas dos sargentos realmente foram muito firmes, coerentes e verdadeiras e nós entendemos que foi suficiente, então realmente foi muito boa participação mesmo muita esclarecedora, eu não tenho dúvida que vai contribuir muito para que eu possa fazer o relatório no final pela entrevista dos demais membros da CPI, todos satisfeitos com a sua participação como que o senhor viu essa sua participação aqui também da CPI e o convite que foi aqui feito? ou seja, é muito importante a gente ser convidado, igual fomos convidados para prestar depoimento aqui da CPI eu achei que foi inovado até para a gente poder ajudar no esclarecimento da segurança pública em relação à questão das perguntas, as perguntas foram feitas dentro daquilo que a gente já a gente tem conhecimento, a gente vive o dia a dia, o policial militar, principalmente nós que já temos um pouco mais de 30 anos de efetivo e sabe o que está precisando de melhorar na segurança pública então as perguntas foram direcionadas aqui, a gente já tinha conhecimento do dia a dia do trabalho nosso então por isso é que andou rápido, devido ao conhecimento que nós temos, frente à associação lógico, com a ajuda de cada um de vocês que me ajudaram, apoio de vocês, os diretores sempre estevam comigo e aquilo que a gente pôde ajudar a CPI, está esclarecendo o porquê dos homicídios, o porquê dos latrocínios então o que a gente pôde esclarecer e nós fizemos a nossa parte que foi a contribuição nossa está certo, está certo doutor Olímpio da Silva 3, o senhor viu aí né, o tenente Marcos Suelo, o sargento Melo, o João Paulo a CPI da segurança pública e as perguntas é essa, qual que é os objetivos desta CPI? e aí convidou e o Gilberto, o presidente da associação de cabos soldados, esteve lá e parabéns a todos os seus companheiros diretores da associação que estavam presentes lá também junto com o presidente Gilberto Lima e lá foi prestado o esclarecimento onde os próprios deputados componentes da CPI deram por satisfeitos que muito aproveitoso a conversa com Gilberto Lima inclusive, como foi falado aí na imagem, o nosso deputado Major Araújo também satisfeito pelas informações e acabou deixando de fazer as perguntas que ele poderia fazer ao presidente da associação de cabos soldados e como que o senhor vê, tenente Marcos Suelo, a CPI da segurança pública e essa participação do presidente da associação de cabos soldados claro, através de um convite da CPI para estar lá dando informações para ajudar a informar coisas da segurança pública para a CPI Olha Sérgio, falar com quem sabe, com quem entende, com quem conhece fica muito mais fácil e convidar o Gilberto, o Gilberto é professor nessa área, sabe tudo, né, eu quero mandar um abraço para o Gilberto ele conhece de segurança pública, ele trabalha, ele trabalha, né, muito por essa segurança pública do estado de Goiás então convidou uma pessoa que naturalmente, sem muito esforço, iria prestar e deixar todos os esclarecimentos necessários para que essa CPI alcançasse aí seu objetivo agora, agora a CPI, Sérgio, que me desculpe aí os parlamentares, eu nunca vi nenhuma dar em nada Vira pizza Vira pizza no final, então eu acho que é perda de tempo, né, perda de tempo Estão procurando sabe Deus o que para chegar a não ser aonde Essa que é a verdade Nunca vi uma CPI danada Talvez essa, quem sabe, né, quem sabe essa é a primeira Eu não sei qual o objetivo, o que eles querem, o que eles estão procurando Porque, mas de qualquer forma, de qualquer forma, CPI, pelo que eu sei nesse país Tanto no Congresso Nacional, como nas Assembleias, como nas Câmaras Municipais Vira pizza com qualquer coisa, menos punição para quem é investigado Ou para buscar ali o culpado pelos motivos que eles buscam esclarecer Isso eu nunca vi punir e se essa acontecer vai ser a primeira Tá certo, doutor Alisson da Silva 3 Olha, o senhor tenente Maxuelo é o seguinte CPI no passado era uma testada de bons antecedentes para o corrupto Porque ia lá, passado não descobria nada Fala, não sei se foi investigado, não deu nada Mas o negócio é o seguinte, tenente Maxuelo, o senhor que é um cidadão Que está sempre se preparando diante da lei Agora está saindo de um curso de oficial E está sempre vendo a moralidade Tenente Maxuelo, o senhor sabia que o DETRAN Um dos órgãos de maior arrecadação do Estado Até hoje, até hoje, pelo menos até ontem Nunca teve um concurso público para seus servidores, tenente Isso é verdade? Conversei com vários servidores de lá E disseram que nunca, nunca, nunca teve um concurso no DETRAN Meu Deus, como é que um órgão daquela importância Que arrecada tanto quase igual a Secretaria da Fazenda Não ouve um concurso Todo mundo que vai para lá é apadrinhado de alguém E já dizem até que tem vaga lá, que é hereditária Isso é um absurdo, gente Como é que pode um Estado, como o Estado de Goiás Estado até que já se fala que é um Estado desenvolvido Que tem um IDH muito bom E não ter um concurso público num órgão como o DETRAN de Goiás Olha, doutor Euripos Eu realmente não sabia dessa informação Eu também não, eu fiquei estarecido É um fato realmente grave, lamentável Mas eu tenho certeza que a gestão que está lá agora Eu conheço as pessoas que estão lá São pessoas sérias E eu acho, acredito E vou até essa semana procurar Lá tanto o Taveira, como o Coronel Vaz Aquela turma ali Eu sei que são pessoas sérias Pessoas que trabalham por esse Estado E que trazem resultados positivos aonde vão Eu acredito que eles estejam na busca disso aí Na busca de realizar um concurso Não estou afirmando Mas vou atrás, vou perguntar para eles Pois é Porque isso aí é necessário Um órgão público precisa ser alimentado Precisa ser alimentado No seu corpo de funcionários Através de concurso público Claro, os cargos em comissões Os cargos de confiança Nunca vão sair dessa seara Até porque é necessário existirem Existem cargos que o administrador, o gestor Precisa ter a liberdade É, precisa ter a liberdade de escolher os seus assessores Mas o quadro efetivo é necessário Ainda mais para o Detran Que é um órgão tão importante Para o Estado e para o país Eu gostaria até que não fosse verdade Isso que eu falei aqui Mas eu conversei com diversos funcionários Antigos ali da repartição E eu fiquei estarecido Eu gostaria até que não fosse verdade Que realmente tenha havido algum concurso Naquele órgão Isso é um absurdo, gente CPI de Segurança Pública O Detran É órgão de segurança pública CPI aí É uma boa bandeira para vocês pegarem Melo Sargento Melo Cadê? Meu comentarista polêmico Não falou nada Estou até com medo Sargento Melo Estou preocupado com o senhor A gente espera que chegue para nós aqui O objetivo maior dessa CPI Que essa CPI Até agora não vem porquê Qual o motivo Esperamos que Apure o quê? Qual o motivo? Chegar aonde? Então queremos que realmente chegue para nós aqui Para saber o que está acontecendo, né? Se vai investigar alguém Se está investigando O Tenente Marcos Soeiro Foi muito feliz na sua colocação aqui Em dizer Porque não somos nós que falamos, né? É o que acontece no nosso país Dia a dia CPI União Extermina em nada Nada Um exemplo está claro Congresso Nacional Essa semana Né? Um deputado Ladrão, entendeu? Quadrilheiro Ele votou Ele votou para ele Continuar O cara votou Ladrão, votou Você pensou que ele ia votar para outro? Não, pois é Agora você imagina Agora você imagina que ponto nós chegamos Eu acho que o Melo quis dizer o seguinte Ele teve o direito de participar Na votação da sua casa Isso é uma piada Eu acho que ele não podia votar Ele conseguiu uma licença para ir lá Brincadeira, gente Brincadeira, isso é uma piada Eu não culpo ele, não O culpo é quem criou essa lei Que fez desse direito para ele Você não viu o presidente do STF Dizendo que isso é totalmente contra a Constituição Então tem que fechar essa casa lá Como é que é o nome da casa mesmo? Tem que fechar esse trem Que está fazendo tanto mal para o povo Fazendo coisa errada Congresso Nacional Ó, o Carlos Alcântara Cantor, bacana Quer falar também? Deixa eu só Não, eu quero só Você quer ir na CPI também? Você quer falar mal da CPI ou do Detran? Fala dos dois Não, antes de eu ir para a CPI Eu só quero CPI pode prender Deixar um aviso aqui para o pessoal do Jardim Caravelas Da quadra 1 à quadra 42 A partir de sexta-feira passada Foi publicado no Diário Oficial do Município E vocês estão regularizados Só faltando apenas agora a imobiliária Registrar no cartório de registro de imóveis E vocês terem as suas tão sonhadas escrituras Tá certo Você deixa o Carlos cantar agora? Deixa, agora pode cantar Quero registrar a presença do meu amigo Sargento Moreira Júnior Companheiro grande Moreira Júnior Que é repórter da segurança Aliás, o melhor repórter da segurança do Brasil Tá certo? Moreira Júnior está aí Está aqui, parabéns Obrigado pela visita Muito obrigado pelo tudo que você tem feito aí Pela segurança pública Carlão, bom dia Bom dia, doutor Carlão é cantor Canta aí nessas programas aí do meu amigo Nerildo e Nerivan Doutor Euripides está ali com a ficha dele Mas antes eu quero Eu vou passar para o doutor Euripides Para ele fazer uma entrevistada aí no meu amigo Carlos Fala, doutor O Carlos Alcântara, ele faz parte lá do cast do Nerildo e Nerivan Programa Nerildo e Nerivan de segunda a sexta-feira Das 7 às 8 na rádio 1090 Está Aime, né? Lá tem a Irani que faz a recepção desse pessoal Um abraço para a Irani, para o Ivan, para o Nerivan Para o Trovão Para todo mundo que trabalha lá E o seguinte E o Carlos Alcântara, o telefone dele é 62-96-15-30-12 62-96-15-30-12 E a gente agradece muito a sua presença aqui, viu? Tá certo Então nós vamos cantar Tem muita gente já parabenizante Que conhece, sabe que aqui a participação não fez Eu quero mandar um abraço a Bruna A Bruna Araújo, já está ligado Ela manda aqui um abraço a todos nós aqui do programa E bacana você está ligado O Humberto também E está todo mundo ligado lá O Luiz Fernando está ligado, é o filhinho dela Luizinho Fernando, um abraço Meu herói, Luiz Fernando O meu Zezinho O meu Zezinho É o Zezinho O Zezinho venceu em uma luta, né? Realmente o Zezinho é um herói Luiz Fernando, beijo no coração E o que nós vamos cantar, Carlos? Baile o meu, né? É da minha autoria Certo Que se chama É difícil viver sem você É difícil viver sem você É paixão para mais de metro Tenho certeza disso Então tá bom Então É difícil viver sem você Com Carlos Alcântara Conta pra nós Hoje um dia tão lindo Estou sorrindo Porque te encontrei Quanto tempo eu passei sem te ver Só me sinto feliz quando estou com você Te esquecer eu não consigo Sem você não sou ninguém A coisa mais triste do mundo É a gente gostar de alguém A coisa mais triste do mundo É a gente gostar de alguém Não vai a amor Por favor não me deixe sozinho Sem ninguém pra me fazer carinho É difícil viver sem você Não vai a amor Por favor não me deixe sozinho Sem ninguém pra me fazer carinho É difícil viver sem você Hoje um dia tão lindo Estou sorrindo Estou sorrindo Estou sorrindo Porque te encontrei Quanto tempo eu passei sem te ver Só me sinto feliz quando estou com você Te esquecer eu não consigo Sem você não sou ninguém Sem você não sou ninguém Por favor não me deixe sozinho Por favor não me deixe sozinho Por favor não me deixe sozinho É difícil viver sem você Não vai a amor Por favor não me deixe sozinho Sem ninguém pra me fazer carinho Sem ninguém pra me fazer carinho É difícil viver sem você Não vai a amor Por favor não me deixe sozinho Sem ninguém pra me fazer carinho É difícil viver sem você Não vai a amor Por favor não me deixe sozinho Sem ninguém pra me fazer carinho É difícil viver sem você É, música é bonita Ela é dali mais ou menos no rumo do nosso amigo aí Daí o José Passando pelo nosso Goiânia Amado Batista Você fez uma caminhada bonita Boa, boa música Parabéns E pra nós fazer o contato com o Carlos Alcântara Como é que faz? Olha, é até... É 62, 9, 6, 15, 30, 12, né? E tem também em 62, 9, 1, 8, 6, 3, 3, 5, 1 Tá certo, muito obrigado Leva um abraço aí ao Nerildo e Nerivan Fala pra eles que nós Acompanhamos o trabalho deles Parabenizamos Inclusive de estar trazendo pessoas novas Como você que tá aparecendo aí No mundo artístico, cantando Eu sei que muitas vezes fala assim É novo, mas tem muito tempo de estrada já cantando E às vezes não tem oportunidade O que nós, o Nerivan e o Nerildo tá fazendo É fazendo isso, né doutor Euripos? Abrindo um pouco das portas aqui Eu sei que o espaço de televisão é caríssimo As pessoas vivem muito É por causa do espaço comercial Mas nós aqui, o programa Ronda Policial É um programa da segurança pública do nosso estado Bancado pela Associação dos Cabos Soldados E pela Associação dos Subtenidos Sargentos E às vezes fazemos isso pros nossos amigos Parabéns, sem jabá, sem nada Um abraço pra você, muito obrigado Obrigado, um abraço a cada um de vocês também E a todos os ouvintes Vai com Deus, um abraço